A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ele já está em um momento. Ele está em um momento. Dancer, ele está em 5 minutos. Ele está em um momento. Ele está jogando! Ah... ... ... Então ele está em um momento. Oi! Oi! Diz! Vê tom番am, não entende? Vê tom番am, não entende? Fáy, sánh pựa, lời... ... Fá. Fí, chá? Me, sánh pựa, mấy chá? Tão, quer, mal... Da! Bám, lúc, quer, mấy cháu, filha? Wow, por favor. Se você quiser fazer um personagem, deixa você ver. Está aplantar das�as lógicas, tem que ser desse jeito. Olha... Se você quiser fazer um personagem. Obrigado, por favor. Obrigado. Vou pegar você. Você sabe que você está fazendo um personagem. Olha... Você está vendo um personagem. Ok. Não é o show. Não é o vídeo que você já está falando. Vou começar. Vou fazer um personagem com o personagem. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti